Falando sobre o VLT da Baixada Santista, eu estou aqui em Santos, exatamente na nova estação, a última estação que foi inaugurada desta primeira linha do VLT, a estação Conselheiro Nébias Unimes. Aqui eles fizeram a menção do nome Unimes, que é justamente um campus que tem aqui da Unimes, Universidade Metropolitana de Santos, bem juntinho aqui à estação do VLT. Notem que essa estação é uma estação que permite o embarque e desembarque dos dois lados. Então é uma estação diferente das outras estações do VLT, porque o espaço aqui da avenida Francisco Glicério, neste trecho, não é um espaço muito grande. Então, com certeza, era mais complicado, né, você poder ter aí, olha aí, chegando o VLT, e do outro lado, chegando o outro VLT. Então o espaço mais estreito fez com que o VLT não pudesse parar do lado a lado, como acontece nas outras estações. Então, está chegando o outro VLT, já no sentido Barreiros. Notem que no luminoso ali já temos L1, que seria a linha 1, Terminal Barreiros. Como eu falei num vídeo anterior, a viagem entre a estação Porto e a estação Barreiros é em torno de 40 minutos. A estação Porto, que fica ali na esquina das avenidas Senador Dantas com o Conselheiro Rodrigues Alves, em Santos, até a estação Barreiros, que fica ali em São Vicente, após a Rodovia dos Imigrantes, pertinho da ponte da Tribuna, que é aquela ponte que liga São Vicente Ilha, a São Vicente Continente. VLT, veículo elétrico, a captação de energia aqui por cabos aéreos, Ocupa aqui o centro da Avenida General Francisco Glicério. Diferentemente da, vamos dizer assim, do que eu fazia, do que fazia a antiga estrada de ferro Sorocabana, que justamente ela percorria esta parte lateral da avenida. Então, vamos dar uma olhada geral na estação. O que acontece? Para evitar as conversões à direita, problemas com relação aos carros, se o VLT ficasse aqui, onde era o trem, a gente teria esses problemas de conversão da avenida para os automóveis. Então, teria que haver um semáforo, vamos dizer assim, de três tempos. Então, podendo haver aí a conversão livre, porque o VLT está no centro da avenida, então, foi decidido que ao invés de ficar aqui, onde era o trem, foi para o meio da avenida, na parte de Santos. Sendo que em São Vicente já, a linha férrea, já ficava no centro da avenida. Pessoal, aliás, me cumprimentando. É isso aí, gente. Então, eu já vim aqui, vocês lembram dos vídeos anteriores? Lá nos primórdios, acho que 2014, quando não havia nenhum vestígio ainda, né, do VLT. E aqui, já temos a estação, a passagem hoje custa R$ 4,05, equiparada aí à passagem, a passagem das linhas intermunicipais, né, de ônibus. A última vez que eu peguei, fiz o percurso completo. O valor foi de R$ 3,80, então, houve um aumento de tarifa em geral. Com isso, também, houve aí uma reurbanização dessa região. Como já existia a ciclovia, né, então, foi colocado o VLT no centro, retirado o espaço dos trilhos que havia aqui, da antiga linha férrea, e, enfim, vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou atravessar aqui, deixa eu ver como é que está o semáforo, para a gente ter uma ideia da conselheira Nebes, como ficou. O cruzamento aqui. Notem aqui a ciclovia. O VLT, ele percorre uma via exclusiva, como vocês conseguem perceber, né? Então, dá uma certa agilidade de não se envolver com o trânsito. Porém, ele tem que parar nos semáforos. Nós vamos aqui atravessar a avenida e nós vamos ver ali aquele trechinho. Então, é bacana a gente ver que ficou uma área bonita. Claro, falta ainda a sinalização, as faixas de segurança, já estão sendo demarcadas aqui. Mas isso, com o tempo, vai mudando, né? Está aqui a avenida Conselheiro Nebes. Uma avenida que liga mar a mar. Desde o Aluporto até a praia do Boqueirão. Foi a primeira avenida, uma das primeiras, né? Vamos dizer assim, a ter linhas de bondes. Linha de bondes ainda puxado a burro em 1871. Que era justamente uma linha puxada de tração animada, como as pessoas falavam, né? Tração animal. Mas os termos, na época, eram tração animada. Vamos passar pra cá pra vocês também darem uma olhada aqui. E ela ligava a estação da São Paulo Railway. Foi inaugurada em 1867, né? A linha ferra, ali só a estrada de ferro. E a linha de bondes, justamente, saía da estação da São Paulo Railway. No Valongo. Até a praia do Boqueirão. Pela Conselheiro Nebes. Depois, obviamente, que o sistema de bondes de tração animal foi substituído, né? Pela linha elétrica. Fiação elétrica. E... E perdurou durante décadas. Aqui na Conselheiro Nebes. Os bondes saíram da avenida Conselheiro Nebes. Em 1º de dezembro de 1966. Quando, logo em seguida, começou aí a instalação da rede aérea de Trólebos. Que foi inaugurada no dia 26 de janeiro de 1967. Com a linha 45. Que justamente... Veja só. Uma linha de Trólebos. A partir do dia 26 de janeiro de 1967. Que vinha pela Conselheiro Nebes. E entrava na avenida Afonso Pena. Fazia a conversão. Olha lá o VLT saindo ali daquele... Daquela área entre as casas. Como já fazia o trem, né? Então, voltando. Os Trólebos. Depois foi inaugurada a linha 44. A linha 4 de Trólebos. Linha 40. E a Conselheira Nebes virou um grande corredor de Trólebos. Note que o VLT, ele vai parar no semáforo ali, né? É uma pena que a próxima estação, indo pra lá, é a estação Porto. Não existe uma estação intermediária. Como poderia ver, por exemplo, como fizeram aqui com a Unimes. Isso. Poderia ter ali uma estação Uniluz. Que existe a Universidade Lusíada. Mas, infelizmente, vai ficar por uma... Quem sabe, num projeto aí, pode haver a inclusão. Com o passar do tempo, vocês notem... Ali existem dois semáforos. Um está apagado. Eu acredito que aquele outro semáforo que está apagado lá na frente... Justamente é o que vai ser sincronizado com o VLT. Ou seja, chegando o VLT, sinal abre para o VLT. Tem que ter um semáforo inteligente, né? Pra que o VLT não fique parando nos semáforos. Mas é isso aí, olha. Estamos aí no final de semana do Carnaval, em Santos. Um dia bonito. Já choveu. Fez sol. Enfim. O VLT, com o passar do tempo... Ele vai ser integrado também às linhas de ônibus. Onde algumas linhas de ônibus vão ser extintas. Especialmente as intermunicipais. E outras vão ser criadas para alimentar o VLT com os passageiros. Nós vamos passar agora aqui, pertinho... Então, essa aqui é a Avenida Afonso Pena, né? E essa aqui é a Rua Campos Mello. Daqui até ali, a próxima estação, então... Como eu falei para vocês, é a Estação Porto. Já tudo já... Pelo menos a sinalização luminosa já está pronta, né? Falta o quê? Temos agora... Que ter as faixas de segurança, né? Bem pintadas e... Demarcadas para as pessoas saberem onde pisar, né? Então, aqui... É a antiga área... Da... Que foi ocupada pela estrada de ferro Sorocabana. Antes a Sorocabana era Southern São Paulo Railway. E antes disso, existe o outro... Existem outros projetos, né? De linhas férreas aqui para justamente chegar ao Porto de Santos, né? E também atender o litoral. Vamos ver o VLT aqui. Como ele vai entrar aqui na Rua Campos Mello. Eu até acredito que a urbanização... O traçado, vamos dizer assim... Da linha, do VLT e até das linhas férreas... Foi desenhada... Eu acredito que foi por causa da instalação do sistema de saneamento básico... No... No... Comecinho do século XX. Onde existia aí a tubulação que passa justamente embaixo aqui. Acredito que sim. Então, o desenho da avenida foi justamente esse. Esse... Depois foi criada a linha férrea, surgiu a avenida... Comecinho do sério... Pois... A... São... São Paulo... São Paulo... Virou estrada de ferro Sorocabana... Depois virou Fepasa... Até que foi extinta, né? Vamos ver como é que o VLT... Vamos acompanhar aqui... O VLT está chegando... E ele vai entrar aqui... Nessa área... Entre... As casas... Como fazia o trem, né? Notem aí a sinalização do pedestre... E vamos ver como é que o VLT... Teoricamente está aberto para ele, né? Vamos dar uma olhada aqui... É... Não, ele vai parar para os carros que vem lá... Da Oswaldo Cruz... Passarem, né? Vale a pena também... Como eu sempre gosto de comentar... Este vídeo... Não tem nada a ver... Com a empresa que construiu o VLT... Com qualquer grupo... Associação... Governamental... Civil... Etc... Como eu sempre falo desde o começo... Este vídeo aqui... Ele é um vídeo independente... Onde você... Que vai ver as imagens... Que tem visto as imagens... Você vai tirar as suas conclusões... Então não vai ter aqui... Nenhum elogio à toa... Nenhuma crítica... Também à toa... Porque o objetivo mesmo... É deixar aí um legado... Para que... A gente... Possa ver... Como era antes... E como foi depois... Assim... O VLT... Ele não pode seguir... Com esse semáforo aberto... Né? Vamos dar uma olhadinha aqui... Então... Agradeço a todos os comentários... Críticas... É... Sugestões... E tudo mais... Lembrando que... Esses meus vídeos... Não são só sobre o VLT... Né? O meu canal... Aqui... Fala... Eu pretendo sempre falar... Sobre a cidade de Santos... Sobre a Baixada Santista... E tudo mais... Mas com a construção do VLT... Vale a pena a gente registrar... Vamos ver aqui... Essa entrada que ele vai fazer... Olha lá... Que bonito... Tranquilo... Silencioso... Elétrico... E o VLT... Vai entrando aqui... Vamos ver como é que... Opa... Os passageiros aí... Conhecendo o sistema... E assim... O VLT... Percorre aí... O trecho... Rumo... A estação... Porto... Ok... É isso aí... Minha gente... Obrigado a você... Por me acompanhar... Tá aí... Registrado o vídeo... Do VLT... Entrando aqui nesse trechinho... Ok... É isso aí pessoal... Grande abraço... E até a próxima... Tchau...